Para mim é uma honra começar nessa sessão ao seu lado, V. Exª presidindo o Senado Federal. Eu queria começar falando aos brasileiros da importância de fazermos uma grande greve geral no dia de amanhã. Eu estou convencido que vai ser um movimento muito forte, porque a sociedade brasileira tem se levantado contra o que está acontecendo no país, em especial contra as reformas, a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Ontem, nós perdemos uma votação na CCJ. Tínhamos ganho na CAES, tínhamos perdido na CAE. Eu tenho repetido sempre o senador Paulo Paim. Eu fui deputado duas vezes, sou senador no meu sétimo mandato. Eu nunca participei de uma votação de um projeto tão terrível para os trabalhadores como essa reforma trabalhista. Eu ontem, sinceramente, teve determinado momento, em que estava lá na discussão desde manhã cedo, em que V. Exª, senadora Iglesias, e eu também fui no mesmo caminho, num gesto simbólico, desisti de falar para os senadores e me dirigir diretamente à Câmara para falar para o povo brasileiro, para falar para os gações, para os porteiros, para os trabalhadores rurais, para todos os trabalhadores e trabalhadoras brasileiras. Dizer que, não se enganassem, aquela vitória que eles estavam querendo e estavam comemorando ali era o último suspiro. O tempo desse pessoal está acabando. Esse governo Temer não se sustenta. É um governo completamente desmoralizado, que vai ter que enfrentar agora uma votação na Câmara dos Deputados, que vai ter que autorizar, ou não, ele ser processado pelo Supremo Tribunal Federal. Na minha avaliação, ele não sustenta. Na hora que for votar, quando tiver a pressão em cima do deputado, vai ser uma sessão televisionada, os brasileiros vão acompanhar, e na hora H, o deputado vai pensar primeiro no seu mandato, vai pensar primeiro na reeleição que tem no próximo ano. E o fato concreto é que quem votar com Temer vai ter muita dificuldade em se reeleger. Vai ter uma dificuldade muito grande. Então, eu acho que esse governo está acabando. O desgaste é terrível. Mas eles querem manter a agenda. A agenda do golpe. Porque a agenda do golpe veio com a ponte para o futuro. Ainda no governo da Dilma Rousseff, quando o Temer apresentou aquele projeto, que falava para os grandes setores empresariais e do sistema financeiro brasileiro como uma proposta para tirar o país da crise. E a gente sabe que o motivo do golpe foi esse. Eles deram esse golpe porque, em momentos de crise econômica que nós estamos vivendo, esses setores decidiram que, nesse momento, eles vão sair da crise econômica que atinge grandes empresas, o sistema financeiro, apertando os trabalhadores, retirando direitos, reduzindo o salário, reduzindo o custo do trabalho. Chegou aqui o nosso presidente, senador Eunício Oliveira. Hoje pela manhã tivemos uma sessão extraordinária aqui hoje pela manhã. Não foi votado o requerimento de urgência, que deve ser votado na próxima semana, sobre esse tema da reforma trabalhista. E nós, senador, vamos tentar de todas as formas sensibilizar os senadores a que essa Casa cumpra o seu papel de Casa Revisora. É para isso que o Senado existe. Não tem lógica a gente fazer algum acordo, e nós não fizemos, mas um setor da base governista fez, de não modificar o projeto que veio da Câmara, discutindo vetos da Presidência da República. Isso significa abrir mão do nosso papel de Senado da República, de Casa Revisora. Agora, eu posso dizer aqui que os 81 senadores aqui têm discordância desse projeto. Algum tipo de discordância. Várias emendas foram apresentadas pela base, por senadores da base governista. Então, não dá para aceitar nenhum tipo de projeto sendo aprovado sem a interferência de senadores com emendas, com modificações do projeto. Qual o problema do projeto voltar para a Câmara dos Deputados? Nenhum. E o apelo que a gente faz é porque, senador Paulo Paim, esse projeto mexe demais com a vida do povo trabalhador. Eu vejo alguns argumentos. Tem gente que fala de que esse projeto pode ser importante para gerar empregos. Balela, conversa. Nós tivemos agora uma situação de pleno emprego no país. Em 2014, chegamos ao desemprego de 4,3% do PIB. Era pleno emprego. Foram 22 milhões de empregos gerados por Lula e Dilma. Com essa legislação trabalhista que está aí. O que aconteceu no mundo inteiro, quando aprovam essa flexibilização trabalhista, é que você faz uma troca. Você tira um trabalho protegido e coloca o trabalho precário. Porque eles estão oferecendo um cardápio de opções para os empresários. Trabalho intermitente, autônomo exclusivo, terceirização ampla, geral e restrita. O exemplo do México é um exemplo bom. No México, depois da flexibilização trabalhista, houve uma perda do trabalho protegido de 1,1 milhão de trabalhadores. Sabe quanto foi o aumento de trabalho precário? 1,1 milhão de trabalhadores. No Peru, 65% dos trabalhadores, depois da flexibilização, são trabalhadores que são contratados de forma precária. Aí você pode me perguntar, o que é o contrato de trabalho precário? É isso que eles estão inventando. Eu vou dar o primeiro exemplo. Trabalho intermitente. Isso aqui é criminoso. O próprio relator, senador Ricardo Ferraço, admite que isso é exagerado. Só que ele não tem coragem de tirar do texto. Por quê? Porque o governo não quer que o projeto volte para a Câmara. Porque eles estão utilizando, nesse momento agora, essa votação da reforma trabalhista. Além de ferir, além de, senador Paulo Paim, de defender os interesses empresariais, eles estão querendo criar um fato político. Quer dizer que o Temer ainda resiste. Apesar da desmoralização, o Temer quer passar uma imagem de que as coisas continuam com normalidade aqui. Votando. Eu concedo a parte ao senador Paulo Paim. Senador Ludberg, faça uma parte, a V. Exª. Primeiro, cumprimentando a V. Exª. Desde o debate que fizemos ontem, como também durante esses dois meses. Mas o que me chamou a atenção na sua fala, e eu gostaria de reforçar, o Senado não pode abrir mão do que é seu direito constitucional. O Congresso é bicameral, não é unicameral. Se não é, como que o Senado vai receber um projeto com quase que um estatuto da relação capital e trabalho, é uma nova consolidação das leis do trabalho, com 200 mudanças, e não vai mexer numa vírgula. Perde a razão de nós existirmos aqui dentro. É como se estivéssemos renunciando aos nossos mandatos. É isso. Presidente Eunício, eu tenho argumentado muito, sei que a V. Exª preside, é o plenário que decida, né? Sei que a responsabilidade não é sua, mas o plenário que decida como é que os senadores vão abrir mão do seu direito legítimo. For eleito para quê? Para cá, Rimbau, que a Câmara manda para cá? Eu vi o próprio relator, não lembro bem o nome dele, parece que é Rogério Marinho, né? Eu conheci ele agora, nunca vi ele. Que deu, inclusive, uma declaração lá num debate que fizemos, ele deu uma declaração que me espantou, senador. Ele disse o seguinte, que tem que aproveitar esse momento porque as grandes mudanças sempre aconteceram em um aumento de ruptura da ordem democrática. Aí ele começou a falar da Constituição de 67. Me lembro, estava lá, estava lá. Ele admitiu que foi um golpe no país e tem que aproveitar isso para fazer essas maldades. E agora, na última sessão, que foi, acho que, essa semana ainda, sabe o que ele disse? Quando eu contestava uma série de artigos, como o senhor está fazendo agora, incondicional, ilegal, irresponsável, para mim, imoral, sabe o que ele respondeu? Paim, tu não é senador? Sou. Aí ele dizia, o Senado que ajuste, então, se assim entende, o Senado que cumpre o seu papel, se acha que está errado, arrume, resolvam. Eu acho que está certo, ele dizia. Mas o Senado, ele mesmo disse, eu pedi, repita, por favor. Ele repetiu. Olha, está na lei, estou dizendo que está na lei, ele dizia. Mas, para mim, é interessante, porque parece que alguns aqui não sabem qual é o papel do Senado. Ele já acha que o Senado é o seguinte, se abraça no que vem da Câmara, eu tenho usado muita expressão, dá uma de Ponce Pilatos, lava as mãos, como o Ponce Pilatos fez, lava as mãos, e joga Cristo para ser crucificado. Aqui é jogar o povo a ser crucificado. E o Senado não pode fazer isso, se é unanimidade, se os 81 senadores dizem que o projeto é muito ruim. Às vezes eu participo de alguns debates em emissoras que têm uma visão, alguns definidas em relação a isso, é que quando eles começam a defender o projeto, e eu digo isso, que não tem um senador que defenda, um, um, me diga um que defenda, na íntegra, eles recuam. Mas é para complementar a V. Exª. Senador Paulo Paim, eu sempre digo, V. Exª é o nosso líder nessa matéria, V. Exª está tendo um desempenho fantástico, V. Exª foi responsável pelaquela vitória nossa na caça. E quando eu digo que esse projeto vai modificar profundamente o mercado de trabalho brasileiro. Tem um estudo da USP que fala que os trabalhadores terceirizados, que hoje representam 26%, vão saltar para 75%, senador Paulo Paim. E os terceirizados daqui, do Senado, sabem do que eu estou falando. Aqui tem oito empresas terceirizadas. Não foi nenhuma nem duas vezes que escutei a reclamação dos trabalhadores quando a empresa terceirizada quebra. E a gente ia correndo para o Senado cobrir. Do jeito que está, nem pode cobrir mais. Tem que resolver com a terceirizada. E trabalho terceirizado, o trabalhador sabe, recebe menos. O estudo de Eze diz que ele recebe 24% a menos do que um trabalhador que faz a mesma função. trabalha três horas a mais. Tem mais acidente de trabalho. De dez casos de descoberta de trabalho análogo ao trabalho escravo, nove são de empresas terceirizadas. Eles querem se desresponsabilizar com o trabalhador na ponta. Mais do que isso, senador Paulo Paim, eu sempre repito, tem uma figura que, para mim, é cruel, porque é legalizar a fraude. É o autônomo exclusivo, porque o trabalhador autônomo, todo mundo sabe o que é. Você trabalha para qualquer um. O autônomo exclusivo, ele é vinculado à empresa. É uma forma de fraudar. Aí, o que... Eu falo da empregada doméstica. Estou falando sempre, porque foi uma conquista e o senhor teve um papel nessa conquista aqui no governo do Lula e da presidenta Dilma. A empregada doméstica vai poder ser contratada de diversas formas. Ela vai poder ser intermitente, porque o patrão pode ligar e dizer, eu quero você aqui em casa, daqui a três dias de... duas da tarde às seis da tarde. Depois da manhã, eu quero você pela manhã. E ela pode não ganhar o salário mínimo, porque hoje todo mundo tem direito a 44 horas, oito horas por dia com hora extra. Então, ele pode ter o trabalho intermitente. A trabalhadora, a empregada doméstica pode ser também autônoma exclusiva. O patrão pode transformar ela em uma pessoa jurídica, em uma espécie de empregada, de empresário de papel, porque não é empresário. Agora perde o quê? Perde décimo terceiro, perde férias, perde FGTS. É muita maldade, senador Paulo Paim. É uma mudança muito grande. o negociado na frente do legislado. O século XX foi o século da constitucionalização do trabalho, porque na Revolução Industrial, depois da Revolução Industrial, era um massacre com o trabalhador, que era um escravo na ponta. Teve muita luta, jornada de dez horas, depois jornada de oito horas. E nós tivemos, ali no meio da Segunda Guerra Mundial, em 1942, V. Exª, que é um estudioso da questão da seguridade, no meio da guerra. As pessoas foram para a guerra, mas tinham o sonho de voltar para casa e ter direitos. Ali surgiu, no relatório Beverly a gestação da seguridade social ali. E nós tivemos, no pós-Segunda Guerra, a constituição do Estado de Bem-Estar Social no mundo todo, em especial na Europa. O Estado Social. Foram chamados 30 anos gloriosos. Aqui, o que é o nosso Estado de Bem-Estar Social? Nosso Estado Social? Aqui tem duas pernas. Nosso Estado de Bem-Estar Social é tardio. É a Constituição Federal de 88 e a CLT de 43, que eles estão querendo destruir de uma vez só. Eles estão querendo, de uma vez só, destruir as bases do Estado Social brasileiro. A Constituição de 88, eles rasgaram. quando aprovaram aquela emenda constitucional 95 do teto dos gastos. Aquilo acabou. Enterraram a Constituição cidadã do doutor Liss, que falava de saúde e educação, de percentuais vinculados de investimentos. Acabaram com tudo aquilo. Destruíram a Constituição de 88. E o outro pé desse Estado de Bem-Estar Social, eles querem destruir, nesse momento, enterrando Getúlio Vargas e rasgando a nossa CLT. Nós não somos contra aperfeiçoamentos. Somos favoráveis. Mas isso não é aperfeiçoamento. O que está por trás disso é redução do salário, redução do custo do trabalho. As empresas, infelizmente, nesse país, se aproveitam desse momento e o golpe foi dado para isso. Por isso que eu sempre falo, foi um golpe de classe. Foi um golpe para retirar direito de trabalhadores. Agora, senhor presidente, eu, na verdade, queria aqui falar sobre o presidente Lula também, sobre o que está acontecendo no país e sobre o presidente Lula. O golpe de Estado que fez o Brasil regredir a condição de uma lamentável republiqueta de bananas envergonhando-nos perante o mundo foi dado com os seguintes pressupostos. Primeiro, a crise econômica se resolveria com relativa facilidade e presteza assim que Dilma Rousseff fosse afastada. Dois, a sangria seria estancada e os efeitos da Lava Jato ficariam circunscritos seletivamente ao PT, como era o desejo dos seus apoiadores desde o início. Três, o governo Temer manteria uma monolítica e ampla base parlamentar e os manifestantes neodenistas de classe média se encarregariam de dar sustentação social ao governo sem votos. Quatro, quarto pressuposto, e o quinto eu passo para o senador Jorge Viana. Quarto, as reformas draconianas contra direitos previdenciários e trabalhistas e a desconstrução do Estado de bem-estar social seriam realizadas sem maior resistência popular, dado o refluxo da esquerda e dos movimentos sociais. E o quinto pressuposto do golpe, que também ruiu, a liderança popular do Lula seria neutralizada com relativa facilidade pela Lava Jato, o que asseguraria a transição política conservadora em 2018. Eu concedo a parte ao senador Jorge Viana. Queria cumprimentá-lo, senador e líder da nossa bancada, Endberg, e acho que é importante fazer um registro. Quando nós estamos vendo há poucos dias ou sabe lá se quando uma decisão de primeira instância em relação ao presidente Lula. Eu fico, às vezes, me perguntando, o presidente Lula ficou oito anos presidente da República, governou esse país, tirou esse país do caos que vivia, fez o Brasil ter respeito e prestígio no mundo inteiro, fez o Brasil sair do mapa da fome, fez o nosso país dar oportunidade para quem nunca tinha tido, para aqueles que já tinham tido. Quer dizer, todos ganharam durante o seu governo. Os erros e as falhas também se fizeram presentes, especialmente no campo da política. Tivemos uma multiplicação partidária, de certa forma, aceitamos conviver com o modelo e sistema político eleitoral que já graçava nesse país, que já acontecia nesse país. Mas ninguém, em sã consciência, se tiver o mínimo de respeito com a verdade, vai deixar de reconhecer que como é que pode? O presidente Lula não teve uma denúncia contra ele durante oito anos, trabalhou, mudou o Brasil para melhor, fez a economia do Brasil ficar uma das maiores do mundo, gerou 20 milhões de empregos e não tem paz de ser um ex-presidente. É muito perigoso o que está ocorrendo no Brasil, porque está se querendo condenar e execrar da vida pública uma figura, o maior líder que esse país tem, o presidente Lula, e, por outro lado, estão fortalecendo o surgimento de um Bolsonaro, da direita atrasada, a direita perversa. Então, isso acho que é um contrassenso. E o que é que a gente tem ontem aqui? Hoje de manhã está chegando a denúncia do Supremo, um pacote feito pela Procuradoria da República, chegando, denunciando o atual presidente. Nunca tivemos isso na história do Brasil. Nunca tivemos um presidente tão mal avaliado, um governo tão desacreditado, uma situação de conflito institucional tão grave como essa, com a economia piorando. Eu vi na Comissão Mista de Orçamento, o ministro do Planejamento dizendo que a situação fiscal do Brasil está piorando, o desemprego vai piorar, os investimentos também. Então, é uma situação como essa, eu acho muito injusto. E faço aqui essa ressalva, tentando, cumprimentando a vossa excelência pelo pronunciamento, que acho que o presidente Lula merece e deve ter o respeito desse país. Não é possível. É uma injustiça muito grande o que fazem com ele. E eu me associo ao discurso de vossa excelência, senador Lindber. Eu agradeço, senador Jorge Viana. Na verdade, eu falei dos pressupostos do golpe, a crise econômica, eles achavam que ia melhorar a situação. Nós estamos com a crise se agravando. São mais de 14 milhões de desempregos, 2 milhões e meio criados agora no governo do Temer. Essa base que eles diziam parlamentar que era mais do que sólida não é assim. Eu quero ver essa votação na Câmara dos Deputados. Tem reação das ruas, mas o outro ponto era esse Lula. Eles achavam que iam desmoralizar o Lula. O que a gente tem visto nas pesquisas está acontecendo justamente o contrário. Faz pesquisa, Lula sobe. No último datafolha, liderava com 30%, Bolsonaro com 16%, Marina com 15%, Geraldo Alckmin com 8%. Na Vox Populi chegou a 40% de votos espontâneos, porque as pessoas lembram do período de inclusão social, de distribuição de renda. Os trabalhadores brasileiros sabem que naquele período com o Lula sua vida melhorou e estão percebendo que o que tem agora é para tirar direitos. Está aumentando o desemprego, está diminuindo o salário e o Lula não para de subir. Senador, eu disse, eu não sei, porque na verdade eu tinha um pronunciamento longo, eu estava na expectativa, bem como a V. Exª está aqui, eu quero até consultá-lo, porque eu não quero constrangê-lo e eu sei que, porque, como estávamos às vezes nesses debates de quinta-feira, à tarde, é um período que a gente tem mais tempo para falar. Então, eu não sei aqui se eu encerro o meu discurso, eu não sei se a V. Exª está querendo... Eu agradeço, eu agradeço, senador Eunice, é que eu fico com medo aqui do tamanho, eu estou vendo... Não, não, vou dar mais 6 minutos à V. Exª, 22 com 6, 28 minutos. Muito obrigado, senador. Então, você não vai ficar rouco. Muito obrigado. Então, mesmo assim, senador Jorge, o que é que a gente vê? O Lula não para de subir nas pesquisas e parece que é o golpe continuado, querem tirar ele de todo jeito do processo eleitoral, ficam contando, dando prazo a condenar em primeira instância para condenar na segunda lá à frente para o Lula não disputar a eleição. Em meio a essa ruína acelerada, resta o golpe e ao seu projeto ultra neoliberal, uma última esperança para tentar se manter e consolidar, inviabilizar a candidatura popular de Lula, com efeito, a inviabilização dessa candidatura popular, com eventual interdição de Lula, daria algum fôlego às forças golpistas. Em primeiro lugar, porque acertaria um duro golpe na legitimidade do maior líder popular da nossa história, única liderança política que tem envergadura nacional e internacional para se opor ao golpe e a seu programa. Em segundo lugar, porque com Lula fora do cenário eleitoral, ficaria muito mais fácil se conduzir uma eleição indireta que propiciasse uma solução rápida para o caso Temer, que de solução evoluiu rapidamente para a condição patética de problema constrangedor. Afinal, as diretas já desejadas pela maioria da população não fazem muito sentido com Lula fora da disputa. Em terceiro lugar, porque uma eventual interdição de Lula poderia, nos cálculos dos golpistas, arrefecer, pelo menos momentaneamente, a resistência popular às medidas do golpe que agridem os direitos dos trabalhadores. E quarto lugar, e muito mais importante, o afastamento da candidatura de Lula pavimentaria ou praticamente asseguraria a continuidade do golpe após as eleições de 2018. Pois nesse cenário é quase certo que venha a ser eleito um candidato identificado com as propostas destrutivas do modelo neoliberal iniciados pelos golpistas. Portanto, não nos surpreendem os supostos vazamentos publicados pela imprensa no último final de semana, referentes à provável sentença condenatória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso do triplex do Guarujá. Afinal, tal sentença já estava dentro do script político do golpe. Obviamente, retirar a presidenta honesta para colocar em seu lugar a mais perigosa quadrilha de corruptos do país foi apenas o primeiro passo do golpe. Na realidade, o golpe só terá condições mínimas de se consolidar quando Lula for afastado do cenário político eleitoral. Mas o que surpreende não é a tentativa de destruir Lula. O que surpreende na realidade é o cinismo, a hipocrisia, a fragilidade da argumentação daqueles que estão empenhados na tarefa política de inviabilizar sua candidatura. Afinal, a divulgação das alegações finais do Ministério Público na ação referente ao triplex do Guarujá demonstra que a denúncia contra o melhor presidente da história do país tem a profundidade de figurinhas de powerpoint e a consistência lógica de um pesadelo surrealista. Parece mais uma peça de teatro do absurdo assinada pelo Ionesco que documenta o jurídico de mínima consistência. Objetivamente, a peça dos procuradores contra o presidente Lula comprova a inocência do Lula, pois os próprios acusadores reconhecem de modo explícito que não há provas contra o ex-presidente. De fato, ficou cabalmente provado no processo que Lula nunca ocupou o tal triplex, que continua de propriedade da Construtora OAS e da Caixa Econômica Federal. Contudo, com o uso de uma lógica paradoxal, uma interpretação equivocada da teoria do domínio do fato e de muita imaginação política, na peça criativa dos procuradores, a total ausência de provas se converte na prova suprema. Conforme a lógica paradoxal desses procuradores, quanto maior o poder ostentado pelo criminoso, maior a facilidade de esconder o ilícito. Assim, a ausência de provas é, nesse caso, a grande prova. Não temos como provar, ergo, está provado. É assim que funciona a metodologia da prova na obscura República de Curitiba, que se rege, aparentemente, por regras jurídicas e lógicas próprias. Recentemente, o grande jurista Lenin Streck publicou um artigo que devasta a ausência de lógica dos procuradores partidarizados que estão envolvidos na perseguição Lula. Segundo ele, fala a Lenin Streck, que o procurador signatário da peça cita em seu livro teorias exóticas incompatíveis com qualquer perspectiva contemporânea acerca da prova, ok, mas que queira fazer uso de teorias, teses ou posturas acopladas a fósseis do direito é outra coisa. Qual é o limite ético do uso de determinadas teses tratando-se de uma instituição que deve ser imparcial e zelar pelos direitos e garantias dos cidadãos e da sociedade? Pergunta Lenin Streck. É possível, na ânsia de condenar, jogar para o alto tudo o que já se ensinou e escreveu nas mais importantes universidades do mundo sob prova e a verdade do processo penal? Sem querer entrar nos meandros técnicos da argumentação de Lenin Streck. O que ele diz no artigo mencionado é em síntese o seguinte, os procuradores envolvidos no caso introduziram teorias exóticas sobre a prova baseada presidente e senador Castro baseada sob prova em probabilidades de evidência a ser explicada por uma determinada hipótese argumentativa. Os senhores vão, eu só queria três minutos de atenção para vocês verem desse modo a ausência de prova cabal e concreta tenta se adaptar às evidências colhidas nos figurinos preconcebidos das hipóteses formuladas. Aí vai. Com o simples pagamento de um pedágio são teses de probabilidade. Cita aqui nas alegações finais apresentadas pelo Delton Dallagnol, ele cita duas teses. Uma tese que é chamada tese explacionista e outra tese é a tese do Baez. Baez é um estatístico, é um estatístico. E ele começa a trabalhar com hipótese e a partir de hipótese você pode chegar a uma determinada conclusão estatística. É em cima disso, é uma coisa senador é uma coisa tão bizarra que eu creio que todos nós senadores têm que nos aprofundar sobre isso. Isso é uma aberração jurídica. Não há prova e desenvolve então essas teses. Eu queria muito, eu vou tentar fazer um material aqui para distribuir para os senhores senadores, para perceberem a loucura em que nós estamos caminhando nesse tal de estado de exceção que querem condenar as pessoas sem provas. Eu não vou cansar, até porque o senador Eunício Oliveira, eu agradeço muito o senador Eunício, mas eu queria citar aqui uma parte que para mim é importante sobre tudo isso aqui. Vamos lá. Pois bem, sabemos pelo próprio texto dos procuradores que Lula e seus familiares jamais ocuparam o triplex. Dois, Lula nunca adquiriu um imóvel, como está aprovado pela documentação da Caixa Econômica Federal. Três, o imóvel não foi doado ou presenteado a Lula, conforme demonstra mesmo a documentação. As únicas evidências de culpabilidade conseguidas foram basicamente a declaração de um réu em desespero apresentada fora do instrumento da delação premiada, portanto, sem nenhum compromisso de dizer a verdade e um bilhete de um pedágio. Ante isso, seguindo os preceitos da inferência e a lógica de Pice e o princípio heurístico de Ocã, perguntamos qual a melhor hipótese que explica esses fatos, essas evidências, talvez porque não sejamos tão criativos ou convictos como os procuradores. Escolheríamos a hipótese de que Lula é inocente da acusação imputada. Temos razoável certeza de que tal hipótese seria também escolhida por Pice e Ocã no reino da ficção. William Beckerville, Sherlock Holmes e Auguste Dupin, que tanto parecem cantar a imaginação juvenil dos procuradores, também a escolheriam, até mesmo para evitar a construção de tramas estrambólicas e ridículas que irritariam os leitores por absoluta falta de verossimilância. Baez, diria, assumindo que a probabilidade inicial da culpa ou inocência de Lula fosse igualmente de 50%, porque são teorias das probabilidades do Baez, que a probabilidade posterior da inocência seria claramente a mais alta. Dessa maneira, assumindo os pressupostos teóricos e epistemológicos esgrimidos pelos próprios procuradores, sua hipótese de culpa do Lula estaria refutada ou seria descartada como a de menor poder explicativo. Contudo, nossos bravos e criativos procuradores, em seu cego solipsismo filosófico e judicial, argumentam que, como provado, pergunto eu, provado como, no presente caso, sendo o triplex no Guarujá, destinado ao réu Lula pela OAS, a partir dos crimes de corrupção contra a Administração Pública Federal, sobretudo contra a Petrobras, esconder que o réu Lula é o proprietário do imóvel configura o crime. Dizer que não há escritura assinada pelo réu Lula é confirmar para eles que praticou o crime de lavagem de dinheiro. Ou seja, a prova do crime é a ausência de provas. Sejamos francos, em qualquer país civilizado do mundo, essa denúncia vazia e inepta contra o ex-presidente Lula já teria sido arquivada há muito tempo. Entretanto, aqui no Brasil, alguns procuradores que agem com um vezo partidarizado continuam dela se utilizar para cumprir o mal disfarçado objetivo político de inviabilizar a candidatura do maior líder popular da nossa história, franco favorito, para vencer as próximas eleições. Eu encerro, senhor presidente, dizendo que eu vou fazer aqui um memorial que quero distribuir a todos os senadores, porque essas teses são teses absurdas. Não há prova, não tem como se condenar sem prova. E aqui, foram atrás, eu estou levantando isso, porque são vários os juristas que estão se posicionando contra esses abusos. teses estatísticas de probabilidades para se discutir se foi cometido um crime ou não. É uma loucura completa. Eu só quero dizer uma coisa aqui, eu acho que nós já fraturamos demais a nossa democracia. Tem uma crise que envolve todo o sistema político partidário desse país. Nessa hora, eu me dirijo a todos, senadores do PSDB, do PMDB, é preciso ter um pouco de responsabilidade nesse momento. Eu acho que essa perseguição ao Lula traria uma ferida maior ainda na democracia brasileira, porque, para nós, eleição de 2018 sem o Lula, ser um candidato que lidera esse processo, uma pessoa que pode ajudar a reunir os cacos desse país com outras lideranças políticas, continuarem essa perseguição do Lula, é apostar mais ainda na fragilização institucional do país, porque, para nós, eu encerro dizendo isso, eleição sem Lula, para nós, dessa forma, tirar o Lula, eleição de 2018 não vai ser democrática, é uma farsa, é uma fraude, não sei o que faremos, como participar de uma fraude em uma eleição presidencial? Então, nessa hora, eu penso que é necessário ter maturidade às principais lideranças do país, eu agradeço ao senador Onísio pelo tempo que me deu, mas nós vamos fazer uma grande campanha nacional e internacional em defesa do presidente Lula, atacam Lula pelo presidente que ele foi, mas atacam Lula, porque sabem que se interditarem o Lula do processo eleitoral, os trabalhadores brasileiros ficam sem defesa, aí eles vêm com tudo para passar esse pacote de maldades na reforma trabalhista, da reforma previdenciária. Nós vamos defender o Lula, estamos à espera da sentença, o Lula já apresentou sua defesa, suas alegações finais, nesses próximos 15 dias, deve sair a sentença do juiz Sérgio Moro. Na nossa avaliação, ele só tem um caminho, absolver o presidente Lula, porque não há nenhuma prova contra ele nesse caso do triplex do Guarajá. Muito obrigado, presidente, muito obrigado ao senador Onísio pelo tempo que me concedeu.